Item de número 20, processo número 48500-1329 de 2016, recurso administrativo interposto pela Terme Elétrica Rio Grande S.A. em face do auto de infração número 22 de 2016, lavrado pela superintendência de fiscalização dos serviços de geração SFG, que aplicou penalidade de multa em face do descumprimento de obrigação estabelecida na CCE, previdenciado pela não assinatura do contrato de comercialização de energia no ambiente regulado, em até 10 dias úteis após a conclusão do processo de adesão à Câmara. O relator diretor, Tiago de Barros Correia, há um pedido de sustentação oral para este item. Em 28 de novembro de 2014, Elétrica Rio Grande logrou-se vencedora do 20º leilão de energia nova, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2019. Em 14 de maio de 2015, a empresa foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente de energia, mediante a implantação e exploração da UTE Rio Grande, localizada no município Rio Grande, estado do Rio Grande do Sul, com 1.280 e 38 megawatts de potência instalada, e uma garantia média de 605 megawatts médios, utilizando gás natural como combustível. Em 7 de janeiro de 2016, foi lavrado o termo de notificação, acompanhado seu respectivo relatório de fiscalização, o qual constatou a não assinatura do contrato de comercialização de energia no ambiente regulado, em até 10 dias úteis após a conclusão do processo de adesão à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, descumprindo os termos do edital nº 6 de 2014 e a portaria MME nº 209 do mesmo ano. Em 25 de janeiro de 2016, a empresa apresentou manifestação a termo de notificação, super mencionado. Na ocasião, a Bolognese Energia esclareceu que, em virtude de fatos ocorridos após a realização do leilão, os quais afetaram as condições originais de licitação e otorga dos empreendimentos, a empresa iniciou tratativas junto ao MME, a Empresa de Pesquisa Energética e a ANEL, na tentativa de retomada de condições originais da financiabilidade dos projetos, isto é, aquelas consideradas no momento do leilão. Em face a essas tratativas, o grupo investidor ainda solicitou o prazo de 90 dias para assinaturas do CCAR. Em 16 de março de 2016, por meio da correspondência, a Bosa Mesa informou que assinará o CCAR referente às usinas Rio Grande e o faz sobre a premissa de pressuposto de que potenciar especies de equilíbrio econômico-financeiro e de lação de prazo para o cumprimento das obrigações de otorga, que poderão ser apresentados à ANEL em processo específico, serão futuramente considerados por essa agência. E sob a ressalva expressa de que a assinatura do CCAR não implica a renúncia da Bolognese ao direito de pretear perante ANEL, o Ministério de Minergia e o perante Poder Judiciário, ou em judição arbitral, o reequilíbrio econômico-financeiro, a dilação do prazo e o cumprimento das obrigações da otorga e, consequentemente, dos CCARs. Com fundamento na ocorrência de fatos extraordinários e imprevisíveis ocorridos após a data em que a Bolognese sagrou-se vencedora. Em 18 de março, finalmente, então, os CCARs foram assinados. Em 1º de abril de 2016, a Terminética Rio Grande recebeu o ato de infração, número 22, com aplicação de pena de multa do Grupo 4, no valor de R$ 149 mil, R$ 726,43. Em fácil descumprimento da obrigação, estabelecido na Convenção de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, na Câmara de Comer... A convenção é Câmara, aqui... Evidenciado pela não assinatura do CCR em até 10 dias, úteis após a conclusão do processo. Em 12 de abril de 2016, a empresa protocolou o recurso administrativo tempestivo, expondo suas razões no alto de infração. Em 26 de abril, a SFE concluiu a análise do P de Reconsideração, por meio do qual manteve a decisão constante do AI. Em 2 de maio de 2016, foi sorteado o relator, é o relator. A sustentação oral será feita pelo senhor Celso Eduardo Medeiros da Silva, representante da Terma Elétrica Rio Grande. Nobres diretores, iluso procurador, senhor secretário, demais presentes. Primeiro, quero agradecer que eu havia solicitado ao doutor Tiago a gente postergar o julgamento do presidente de processo, porque foi uma peleia grande conseguir uma passagem de Porto Alegre para cá. Segundo as agências, foi em consequência do impeachment, sendo que uma perna estava R$ 2.200. Um absurdo, e de volta. Queriam me mandar vir de ônibus. Eu trago aqui um elemento novo do Nobres Diretores, que nós tentamos até marcar uma reunião com o doutor Tiago, tão logo foi sorteado o relator, pedimos para a Juliana essa reunião, mas já tinha sido colocada em pauta para hoje, e não foi possível essa reunião, que era chamar a atenção um ponto que nós vamos até protocolar. Numa análise mais detalhada, entendemos que o alto de infração é considerado nulo. E explico. O alto de infração, conforme dispõe a resolução normativa 63 de 2004 da ANEL, em seu artigo 23, inciso 4, diz, o alto de infração será emitido em duas vias contendo a indicação dos dispositivos legais, regulamentares ou contratuais infringidos e as respectivas penalidades. Pois bem, o alto de infração, ora, guerreado, ele indicou como dispositivos legais infringidos, na tipificação, item 27 do alto de infração, multa do grupo 4, resolução normativa 63, barra 2004, artigo 7, inciso 20, descumprir o agente CCE, a obrigação estabelecida na Convenção de Comercialização de Energia Elétrica. Pois bem, ao irmos para a convenção, que é a resolução normativa 109, há apenas a menção ao artigo 17, inciso 2, que trata sobre a não assinatura do contrato. E o artigo 17 diz, os agentes da CCE deverão cumprir as seguintes obrigações, sem prejuízo de outras estabelecidas na legislação e em regulação específica da ANEL. Se o segundo, celebrar os contratos de compra e venda de energia decorrentes do negócio realizado no nome do ACR. Ficou claro que a convenção, em nenhum momento, determinou prazo para a assinatura do contrato. Apenas o edital que fixa o prazo. Não obstante, o grupo 4 é embasado em descumprimento da convenção e não do edital ou de legislação externa. E a convenção não prevê prazo. Cumpre destacar que a Terma Elétrica Rio Grande assinou o CCAX. Eles estão assinados. Ou seja, o artigo 17, inciso 2 da convenção, não foi infringido. Porque aqui, o inciso 2 diz, não celebraram os contratos. E foram celebrados. Então, não poderia ser aplicada a penalização no grupo 4. Por tal razão, houve erro na tipificação. Ou seja, o artigo 23, inciso 4 da resolução 63 de 2004, foi infringido, gerando a nulidade do alto de infração. E a Lei nº 9.784, de 1999, que regulamenta o processo administrativo federal, em seu artigo 53, diz, a administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício e de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência. Ou seja, a administração deve, e não é pode. Por isso, tal alegação pode ser trazida nesse momento. Porque a administração deve anular o alto de infração, haja vista, salvo o melhor juízo, que fora tipificado de forma equivocada. Ademais, nobres diretores, entende a recorrente que, caso superada essa argumentação, que não se acredita, que a administração, amparada pela mesma lei federal que regulamenta o processo federal, no seu artigo 55, disciplina, em decisão na qual se evidencia não acarretarem lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiro, os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Ou seja, pelo princípio da razoabilidade, tendo em vista a assinatura dos CCERs, mesmo fora do prazo, pode a administração entender que, por não ter lesado interesse de terceiros, seja consumidor, seja distribuidoras, não há por que aplicar nenhuma pena. É um defeito sanável e que fora superado. Ainda, caso superado essa argumentação da aplicação do artigo 55 da Lei nº 9.784, entende a recorrente se o caso de ser aplicada alguma penalidade deve ser aplicada a penalidade de advertência. Porque, na resolução 63-2004, no seu artigo 3º, inciso 14, assim dispõe, constitui infração sujeita à imposição de penalidade de advertência, deixar de encaminhar o contrato de adesão aos consumidores, ou de celebrar o contrato de fornecimento conforme determinado pela legislação. Aqui, sim, remete não celebrar o contrato de fornecimento, aí remete conforme determinado pela legislação. Ou seja, aqui, sim, remete ao edital e aqui, sim, se enfrenta o prazo de 10 dias. Se houve algum defeito por parte da recorrente, foi esse. Não ter assinado no prazo de 10 dias e o artigo correto, o enquadramento, tipificação correta, seria o artigo 3º, do inciso 14. Porque, lembro, o grupo 4, previsto no artigo 7º, inciso 20, remete à convenção de comercialização que não estabelece prazo e, tampouco, cita outra norma. Por fim, nobre diretores, se superar todos esses argumentos, entende a recorrente que seria o caso de aplicação do artigo 8º. Qual seja, a penalidade de multa capitulada nos artigos 4, 5, 6 e 7 dessa resolução poderá ser convertida em advertência, desde que a infratora não tenha sido autuada por idêntica infração nos últimos 4 anos anteriores ao da sua ocorrência, que é o caso. Segundo, as consequências da infração sejam de pequeno potencial ofensivo. Aqui, no voto do nobre relator, ele enfrenta no item 23, dizendo o seguinte, com relação a tal solicitação, considerando que a infração interfere em todo o processo de planejamento e expansão da oferta de energia elétrica no ambiente de contratação regulada do SIM, com impacto comercial de planejamento das distribuidoras de energia elétrica, entendemos que a gravidade da infração não justifica o seu enquadramento como pena de advertência. Eu ouso aqui pedir vênia para dizer que, realmente, não houve qualquer potencial ofensivo grave, mas, sim, o planejamento foi realizado e não houve qualquer mudança por parte, seja da CCE, seja da ANEL, seja da ONS, não permaneceu tudo como está, ou seja, não houve qualquer prejuízo, se enquadrando perfeitamente em infração de pequeno potencial ofensivo. Só reiterando, nobre diretor, que eu havia esquecido, no item 3 do relatório, resta bem claro a nulidade do auto de infração. em 7 de janeiro de 2016, foi levado o termo de notificação acompanhada sobre o respectivo relatório de fiscalização, o qual constatou a nossa assinatura do contrato de comercialização de energia em até 10 dias úteis, após a conclusão do processo de adesão à Câmara, descumprindo os termos do edital e portaria 209, ou seja, não foi descumprida a convenção. diretores, inclusive, eu vou protocolar essa petição que traz sobre a nulidade, se houver interesse, inclusive, de tirar de pauta ou até passar para a procuradoria, mas nós entendemos que, realmente, o auto de infração é nulo e, se caso não for o entendimento de vossas senhorias, então, que seja aplicada a pena de advertência ou, no mínimo, convertida em pena de advertência, porque, realmente, a empresa recorrente nunca praticou tal infração e é de menor potencial ofensivo. Obrigado. Procuradoria. A procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 20 e 21, opinando pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela diretoria. Bem, senhores, como o voto estava disponível, eu vou, se os senhores não tiverem nenhuma objeção, vou resumir. Bem, a condição de defesa do mérito, eu vou inverter, vou falar primeiro do mérito depois da preliminar de nulidade. A do mérito é a deterioração das condições econômicas. Isso é, evidentemente, a área ordinária do contrato. E a recorrente alega que ela tomou algumas ações técnicas e de diligência para resgatar a financiabilidade do projeto. De novo, mera área ordinária. esse tipo de atividade não pode justificar a descaracterização da infração de atraso na assinatura do contrato. Em relação à dosimetria, a possibilidade de usar advertência, na verdade, talvez o meu voto tenha deixado o argumento confuso. a questão não é que altera o planejamento, é que esses contratos de usinas que começam a demonstrar falha na execução e a dificuldade de monitorar isso gera um prejuízo para o planejamento futuro, não para aquele realizado. Então, nós tivemos no passado alguns problemas com a gestão de contratos e que isso permanece no DEC, isso gera preço, isso influencia a decisão de investimento, declaração de necessidade em leilão, então isso gera uma necessidade verificada pela ANEL e reconhecida em decisão de diretoria de uma gestão melhor dos contratos. Então, essa fiscalização ela entra no bojo da gestão do contrato. Importa saber se o agente está procrastinando as etapas e assim colocando em risco a efetivação das decisões de planejamento e econômica. Isso é algo grave porque isso resultou em uma série de problemas no passado quando de certa maneira o acompanhamento era feito nas datas finais. Então, quando me permitam dizer quando o estrago já tinha sido realizado não era mais possível interferir na conduta. Então, essa penalidade, essa fiscalização ela é no sentido orientativo. Ela ocorre antes de que o estrago tenha sido concretizado seja irreversível com a sinalização clara de que esse tipo de conduta não deve ser admitida. De modo que eu reputo sim como importante que seja aplicada uma multa e não uma advertência. Em relação à preliminar de nulidade não estava no voto eu vou fazer uma arguição agora eu acredito que não há problema de vício aqui inclusive em relação ao item 3 é porque a convenção tem que ser lida de maneira sistemática a obrigação de assinatura de contrato é prevista na convenção e por isso é ali que a tipificação mas o prazo em que aquele contrato tem que ser assinado é definido por meio do edital e aí quando que tem que ser assinado evidentemente não pode ser a qualquer momento porque senão é possível verificar a obrigação é no momento estabelecido no edital então aqui me parece não haver nenhum vício esse excesso de formalismo e no caso da administração do direito processual administrativo prevalece o princípio da verdade material se defende não contra a tipificação exposta nos autos mas contra os argumentos colocados e o que importa que é a verdade material que existiu uma obrigação de assinatura de contrato em 10 dias após a conclusão dos trâmites internos da CCE essa obrigação não foi cumprida isso é uma infração classificada no grupo 4 e passível de multa então senhores eu passo ao dispositivo no sentido de que diante do exposto no processo 48.500.003.29.2016 de 59 voto por conhecer do recurso apresentado pela termoelétrica Rio Grande de SA para no mérito Nergale provimento de modo a manter na integralidade a decisão constante do auto de infração número 22 da SFG qual seja a aplicação de penalidade de multa no valor de 149.726.43 centavos e advertência de advertência tem advertência nesse tem não advertência era outro processo estou confundindo mantendo a multa para efeitos de recolhimento da multa devem ser observadas as disposições legais vigentes é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso apresentado pela termoelétrica Rio Grande SA para no mérito negar-lhe provimento no sentido de manter na integralidade a decisão constante do auto de infração 22 de 2016 da SFG qual seja a aplicação de penalidade de multa no valor de 149.726.43 centavos próximo item